A polícia apreendeu hoje cigarros contrabandeados. Foi no centro de Manaus. Uma mulher acabou presa. Foram apreendidos cerca de 200 pacotes de cigarros que estavam sem documentação. A mercadoria foi avaliada em mais de 5 mil reais. Por volta das 6h30 da manhã, patrulhamento de rotina na rua Marquês Santa Cruz, ali na frente da Capitania dos Portos, em Umbeco, a guarnição avistou uma cidadã supostamente comercializando cigarro clandestino, cigarro importado. Nesse ato contínuo, a guarnição chegou até o local para averiguar e realmente foi constatado que a cidadã estava comercializando cigarro ilegal no local. Valdemir Melquides foi presa em flagrante. Ela não soube dizer qual é a origem do produto, mas disse que ia comercializar os cigarros aqui na capital. Valdemir já foi encaminhada para o Compagina BR-174. O Departamento Nacional de Trânsito adiou para 1º de julho o início da fiscalização dos extintores tipo ABC dos veículos. Ele ainda está em falta no país. Alguns motoristas já conseguiram comprar o extintor ABC. Não foi difícil. O senhor se programou? Sim. Estava uma fila enorme. E procurou bastante? Bastante. Agora? Duas horas na fila. Quantas? Duas. Duas horas na fila? Da loja. Está no plástico, o carro está novo. Quem comprou precisa tirar do plástico. É proibido andar com ele embalado. Mas muita gente ainda não conseguiu comprar. O novo extintor está em falta desde dezembro. O país hoje se encontra na mão de duas grandes fabricantes, que é Resil e Kid. Então, automaticamente, a demanda é para o país todo. Não tem condições de atender a nossa demanda em Manaus. Por isso, o governo deu mais 90 dias para os motoristas se adequarem. Ele vai passar a ser exigido a partir do dia 1º de abril. Muitas lojas de Manaus só vão receber um estoque novo na segunda quinzena do mês que vem. E o preço deve ficar acima de R$ 150,00 devido à alta do dólar. É um produto que a demanda está muito grande e as indústrias não estão vencendo produzir o que o mercado necessita hoje. Então, está difícil comprar o produto. A gente compra mil peças e chega a 200. Então, vai espedaçando o produto no mercado, vai chegar em várias partes. Então, a maioria do tempo fica faltando. Quando entrar em vigor, a resolução vai punir com multa de R$ 127,69, além de cinco pontos na carteira de habilitação àqueles motoristas que não tiverem o extintor tipo ABC. Ele tem prazo de validade de cinco anos. Olha, o prazo de adequação é 1º de julho e não 1º de abril, como você viu aí na reportagem. Agora, cheia no Amazonas. A Defesa Civil enviou 12 toneladas de alimentos ao município de Pauini, um dos dez em situação de emergência. 1.200 pessoas na cidade já foram afetadas pela subida das águas. A produção rural na cidade também foi prejudicada. Em todo o estado, mais de 68 mil pessoas foram afetadas pela enchente. E a segunda edição da Operação Espectro, da SSP, que começa nesta sexta-feira, quer combater a criminalidade na zona norte da capital. A ação conta com a participação das polícias civil e militar, além do DETRAN e corpo de bombeiros. Dessa vez, a operação vai acontecer no Monte das Oliveiras e na Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Os locais foram escolhidos por causa do alto índice de crimes. De janeiro até este mês, 14 homicídios foram registrados. Nós temos trabalhado com dados estatísticos e com geoprocessamento. Então, considerando os nossos dados estatísticos e processamento, nós elegemos essa região. Quatro barreiras vão ser montadas dentro do perímetro definido pela Secretaria. Nós atuaremos com reforço de 50 policiais militares, das tropas especializadas e das tropas subordinadas ao Comando de Policiamento Metropolitano. Bares e casas noturnas também vão ser fiscalizados. Nacional e FAST treinam hoje para mais uma rodada do Campeonato Estadual. O repórter Amaral Augusto traz as informações, Amaral. Olá, Marcela. E a você que está acompanhando o Jornal em Tempo, muito obrigado pela audiência. A expectativa do Nacional é treino intenso e o clima está ajudando bastante. Calor forte, cerca de 30 graus na capital amazonense para o treino de hoje. Treino preparatório para a sétima rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. Quando o Nacional enfrenta o Nacional Borbense. Um confronto pelo amazonense que promete muitas emoções e, principalmente, resultados efetivos no Nacional no que diz respeito à parte física, que, segundo o técnico Aderbal Lana, é o desafio atual do time. No entanto, Lana ressalta que a parte física ainda está em segundo plano. Ele aposta mesmo na motivação. Eu não tenho como estar trabalhando o lado físico, então é buscar agora o lado emocional e trabalhar a mente dos caras para que a gente tenha realmente um crescimento dentro das partidas. Pois é, Lana ainda promete mudanças significativas no setor ofensivo com a ideia de poupar jogadores. Lídio e Bruno devem descansar na próxima partida e dar a oportunidade para o meia Railson, vindo, portanto, o Nacional com um time mais avançado e, claro, obviamente, muito mais ofensivo. Nós conversamos com o meia Railson, que vê nisso uma excelente oportunidade para conquistar uma vaga no time titular. Graças a Deus, entrei no último jogo e fiz o meu trabalho. Assim como o grupo todo, foi estar de parabéns. E agora a expectativa é maior ainda, né? O incentivo dele chegou, falou, conversar comigo. E agora é botar em prática, no treinamento, botar a força, né? De vontade. E, se Deus quiser, aí está no time titular no próximo jogo. Pois é, e o Nacional joga neste sábado, às três da tarde, no Carlos Amite, zona leste da capital, contra o Nacional Borbense pela sétima rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. Expectativa, clima de otimismo, o time está bastante unido, porque depois desse jogo já tem a estreia na Copa do Brasil contra o Bahia. Mas vamos continuar falando de futebol com a repórter Priscila Gama. Olá, Amaral. É isso mesmo. O Fast Club e o Penarol vão se enfrentar neste domingo pela sétima rodada do Campeonato Amazonense. O treino por aqui foi um coletivo leve, porque o tricolor de aço precisa acertar alguns passes dentro de campo para garantir a vitória e os três pontos que podem aproximar o time do líder nacional ou até mesmo garantir uma liderança provisória, como explica o técnico do time. Temos que, em Itacoatiara, buscar essa vitória, que é importantíssimo. Para momentaneamente estar a liderança, né? O Nacional vai ter um jogo a menos. Aí, é só esperar o resultado do Nacional. Mas, momentaneamente, não dá a liderança essa vitória lá em Itacoatiara. Então, vamos trabalhar bastante em busca desse objetivo, que é o principal objetivo, é vencer Itacoatiara. O time vai contar com três novos reforços que foram inseridos ao elenco e já participam das atividades. Uma outra boa notícia é que dois jogadores retornam. O meia Rosenbrink, que esteve suspenso no último jogo, e o atacante Felipe, que, por sinal, está fazendo aniversário hoje. Feliz de estar podendo completar mais um ano de vida. Espero que possa vir muito mais. Mas, acho que, feliz também por estar retornando à equipe, né? Acho que cumpriu suspensão no último jogo, no cartão expulso, cartão vermelho que eu tomei no jogo contra o operário. Mas, acho que já está superado. O Fast Club viaja na tarde deste sábado para a partida que vai acontecer em Itacoatiara, no estádio Floro de Mendonça, domingo, às quatro da tarde. Eu volto com você, Marcela. Depois do intervalo, bandidos invadem UBS na Zona Leste de Manaus. A gente volta em instantes. A gente volta em Itacoatiara, domingo, às quatro da tarde. A gente volta em Itacoatiara, domingo, às quatro da tarde. A gente volta em Itacoatiara, domingo, às quatro da tarde. A gente volta em Itacoatiara, domingo, às quatro da tarde. A gente volta em Itacoatiara, domingo, às quatro da tarde. A gente volta em Itacoatiara, domingo, às quatro da tarde. A gente volta em Itacoatiara, domingo, às quatro da tarde. A gente volta em Itacoatiara, domingo, às quatro da tarde. A CIDADE NO BRASIL